Seja bem-vindo ao mundo marcial, para milhões de fãs em todo o mundo, ele é simplesmente conhecido como o maior. O falecido, grande campeão mundial dos pesos pesados, Muhammad Ali, é um dos poucos lutadores selecionados na história que transcendeu o boxe, cativando o público com seu talento e carisma e hipnotizando-o com suas incríveis performances dentro do ringue. Ele é considerado por muitos como um dos ícones esportivos mais significativos e celebrados da história, e é considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Uma das razões pelas quais ele era tão amado era por causa de seu estilo emocionante e único. Não importa onde você esteja no mundo, você pode encontrar pessoas imitando os movimentos característicos de Ali. O jab longo e abrangente de Ali dispara como um pistão, arremessando as cabeças para trás de todos os inimigos que ele já cruzou no ringue. Seus pés embaralham tão rápido quanto um baralho de cartas. Suas combinações, incrivelmente rápidas e poderosas o suficiente para reprimir o mais poderoso dos oponentes. Mas, o que fez Ali tão grande foi sua capacidade não apenas de derrotar os adversários colocados à sua frente, mas de fazê-lo com estilo. Sua capacidade de derrubar oponentes estrategicamente estava à frente de seu tempo. Ali estava sedutor de assistir, um dos mais eletrizantes showmen do boxe. Se você já se perguntou o que compunha o estilo particular de boxe de Ali, estamos aqui para ajudar a esclarecer as coisas para você. Vamos dar uma olhada em Ali e como ele ameaçou os inimigos ao longo de sua carreira com seu boxe. Hoje, o mundo marcial compartilha características únicas do estilo de boxe de Muhammad Ali. Inteligência superior e força mental De certa forma, Ali revolucionou o boxe, jogando fora o manual básico, ao mesmo tempo em que foi pioneiro no estilo de luta moderno que vemos agora. No boxe, você deve estar com as mãos para cima, protegendo-se o tempo todo. Ali fez o contrário, ele atraiu seus oponentes com amadilhas calculadas. Ele jogou socos não ortodoxos do quadril. Ali marchou ao ritmo de seu próprio tambor. Era tudo parte de um grande esquema para derrotar os oponentes mentalmente antes mesmo de entrarem no ringue com ele. Sem sombra de dúvida, o maior patrimônio de Ali era sua inteligência superior. Sua força mental era demais para seus oponentes superarem. Ali era conhecido por sua autoconfiança e confiança suprema. Essa fortaleza mental foi um ingrediente primário em seu sucesso. Ali derrotou seus oponentes mentalmente. Ali tinha uma tremenda força de vontade, que de certa forma permanece insuperável. Ele derrubou seus oponentes e os fez acreditar que não poderiam machucá-lo. Velocidade e trabalho de pés Muitos consideram Ali o peso pesado mais rápido de todos os tempos. Embora Ali fosse certamente mais forte do que seus oponentes mentalmente, ele também era fisicamente imponente e rápido como um raio, o que provou ser demais para a maioria de seus inimigos. A velocidade era um de seus maiores trunfos. Em 1969, a Sports Illustrated cobriu a velocidade do jab de Ali, medindo-o com um megascópio. Descobriu-se que seu jab poderia quebrar uma tábua de madeira 42 centímetros de distância, em 40 milisegundos, tão rápido quanto um piscar de olhos. Para um cara tão grande e tão alto, Ali era mais rápido que a maioria dos pesos leves. Ele jogou suas combinações não apenas com velocidade, mas com precisão de laser. Além de sua velocidade de mão, Ali era incomparável com seu trabalho de pés. O trabalho de pés de Ali foi rápido e liso, ele se movia pelo ringue com eficácia e eficiência, e se movia do início ao fim em todas as suas lutas. Era sua marca registrada. Os oponentes simplesmente tinham muita dificuldade em acompanhá-lo. Flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha era o mantra de Ali e como ele descreveu seu movimento. Ali saltou, arrastou os pés, correu, jogou fintas e girou em torno de seus oponentes do jeito que os pesos pesados simplesmente não deveriam ser capazes de fazer. Defesa e técnica Enquanto Ali era sem dúvida uma ameaça ofensiva no ringue com suas muitas armas, o que o tornava tão grande era na verdade sua defesa insuperável. Sua habilidade defensiva ainda é considerada hoje como uma das melhores do esporte. A combinação de velocidade, agilidade, trabalho de pés, atletismo, inteligência e timing de Ali se uniram em um estilo defensivo único que seus oponentes nunca decifrariam. A defesa de Ali, no entanto, não foi convencional. Ele estava longe de ser o boxeador de livros e confiava principalmente em seus reflexos superiores para superar seus oponentes. Ele muitas vezes mantinha as mãos baixas e puxava a cabeça para trás, o que os treinadores dizem para você nunca fazer. Mas Ali era um mestre em fazer seus oponentes errarem por um fio de cabelo, antes de desequilibrá-los com seus contra-ataques afiados. Talvez não haja maior representação da grandeza da defesa de Ali Duque em seu Rumble in the Jungle de 1974 contra o ex-campeão mundial dos pesos pesados George Foreman. Assumindo um temido nocauteador George Foreman, Ali empregaria uma tática controversa que acabou levando-o à vitória. Ele se deitava nas cordas, incitando Foreman a se apresentar e descarregar seu melhor ataque. Ali utilizou toda sua habilidade defensiva, bloqueando e aparando a maioria dos socos de Foreman, enquanto se contentava em simplesmente passar os rounds. Foreman obrigaria e dispararia seus mais duros socos. Sempre que o soco passava por sua defesa, Ali dava de ombros, até mesmo provocando Foreman muitas vezes. No final, Foreman estava fisicamente e mentalmente quebrado e perdeu a confiança em sua capacidade de machucar Ali. Foi quando Ali fechou o show. George Foreman disse mais tarde, eu pensei que Ali era apenas mais uma vítima de nocaute até que, por volta do sétimo round, eu o acertei com força no queixo e ele me segurou e sussurrou em meu ouvido. Isso é tudo que você conseguiu, George. Percebi que não era isso que eu pensava. Ali era o rei da conversa fiada em sua época. Mas ele não fez isso para vender lutas, ao contrário dos boxeadores dos dias modernos. Ali faria o possível para ficar sob a pele de seus oponentes, enfurecê-los e fazê-los investir emocionalmente em brigas. Quando seus oponentes agiram de acordo com suas emoções e lutaram enquanto estavam irritados, eles cometeram erros que Ali capitalizou. Ali era o assassino cerebral original. Quer você goste ou não, esportes competitivos trazem muita conversa fiada, e Ali entendeu isso melhor do que ninguém. O lutador de língua fiada era rápido e espirituoso e empolgava seus inimigos com insultos debilitantes. No momento em que entraram no ringue com ele, eles estavam furiosos e perderam a capacidade de tomar decisões racionais. Ali era um mestre das artes de falar. Para ser justo, a conversa fiada de Ali era muito poética na época e muito diferente da conversa fiada que existe nos esportes hoje. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.